Eu aposto, não dá mais uma noite, eu sei que você volta Dizendo que me ama, parte minha porta É que não vale o nada, ganho no seu jogo Eu aposto, é sempre assim, a gente briga e se acerta Somos opostos, mas o amor se completa Aguento tudo, pois te amo, e não é pouco